Temos boas notícias. Eita, vai. Cidade de São Paulo registrou na segunda-feira, Reinaldo, pelo terceiro dia seguido, apenas uma morte pela Covid-19. Diante disso, a prefeitura acredita estar perto do dia em que a capital paulista não vai registrar nenhum óbito pela doença. Os dados, porém, ainda podem ser revistos, já que em feriados as notificações costumam ficar represadas. Ainda assim, é um número simbólico, importante, que está sendo bastante celebrado pela Secretaria de Saúde. Desde março de 2020, jamais, mesmo em feriados prolongados, as notificações de mortes foram tão reduzidas. Infelizmente, tomara que seja isso mesmo, tomara que seja uma tendência. Vejam aí que coisa, vacina funciona. Porque a canalha andou dizendo, ó, durante a vacinação morreu mais gente do que quando não tinha vacina. Isso é de uma indignidade tão profunda. Isso é coisa de gente criminosa, de gente bandida, de gente vigarista. Porque a vacinação ainda era incipiente. E se tinha claro que a vacinação, você precisa ter um número considerável de pessoas vacinadas para que você consiga definitivamente achatar a curva de contaminações, derrubar o número de mortos. Mas, ainda assim, não é para sair fazendo maluquice por aí, não. Por exemplo, a Holanda voltou a ter algumas restrições porque cresceu de novo o número de contaminações. Então, a gente tem sempre de estar atento, claro, mas saudar o fato de tentar retomar a vida com normalidade, tomando cuidados. Especialmente em boteco, bêbado, não precisa ouvir falar no seu nariz. Pode falar um pouco a distância. Nem quando passar a pandemia, né? Hã? Nem quando passar a pandemia, né? Nem quando... Aliás, exato. Não, aliás, em nenhuma situação. Vem com aquele cheiro de fermento de pão estragado, porra. É. Que nojo.